olá meu amigo e minha amiga agora estamos no outro lado em outra piscina aqui no santuário ecológico santa pereza aqui em atalaia olha que coisa vou descer aqui para mostrar para vocês que coisa bonita olha que coisa linda aqui, veja lindo aqui Então aqui estamos no Santuário Ecológico Santa Tereza, aqui na cidade de Atalaia, Alagoas. Então se você não é inscrito ainda no nosso canal, AtilianoDeus, se inscreva, ative o sininho lá no YouTube E você também nos acha em qualquer outra rede, além do YouTube, Tik Tok, Facebook, Twitter, Instagram. Realmente muito bonito aqui, viu? Tem várias bitas, piscinas. Muito bonito mesmo. Obrigado.